Música Fala rapaziada, aqui é o Francinho Game e hoje galera eu trago mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? E o vídeo de hoje galera eu venho trazer esse novo jogo de caminhões aí Manda iniciar o vídeo já, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo para os amigos de vocês E todos os créditos vai estar aí na descrição com o canal do criador do vídeo e do criador do jogo aí, beleza? Então galera, como vocês podem estar vendo no título, vai estar passando uma print aí pra vocês Que no título do vídeo do TemDarks, eu acho que é assim que fala Darkai, não sei direito Mas o canal dele tá aí na descrição, vocês podem estar vendo aí no título do vídeo dele Que ele está desenvolvendo galera, o Truque, o Truque BR Simulator 2 Pra quem sabe né, tem um simulador aí na Play Store que o nome é Truque BR Simulator Que no caso é a versão 1 né véi E o TemDark está desenvolvendo a versão 2 véi Vocês podem estar vendo aí ó, nesse vídeozinho de fundo aí ó, tem esse Bobzinho aí né véi, muito top Ele colocou, vai estar atrasado aí pra vocês galera, a gameplay, mas é assim mesmo, beleza? Vocês podem estar vendo, ele está mexendo no interior do caminhão aí ó Colocou uma latinha, uma garrafa de água ali, da hora né galera? Está mexendo nas texturas aí né véi, de dentro do caminhão, da hora né galera? Truque BR Simulator 2 né véi, é o jogo aí que ele está desenvolvendo né? Pelo que eu estou vendo aí no título do vídeo, é ele que está fazendo né véi Eu não sei se a versão 1 é dele, eu acho que é galera, eu acho que a versão 1 é dele mesmo Então galera, o que é que vocês acham? Deixem nos comentários No momento só temos essa gameplay aí de 3 minutos, vocês podem estar vendo o mapa tá... O cenário né véi, o cenário está um pouco grande também Ele está mexendo agora no farol do caminhão aí Será galera que essa versão vai pra Play Store véi? Deixem nos comentários galera Como tá Truque Simulator 2 né, BR Simulator 2, eu acho que sim né véi A segunda versão do Truque BR Simulator né véi, o que é que vocês acham? Será se vai pra Play Store e será se não? Deixem nos comentários Vocês podem estar vendo, ele está lá mexendo nas lanternas, no farol do caminhão aí ó Da hora galera, eu mesmo nem sabia que era assim que fazia esse negócio O cara manja aí né véi, o cara é dono dos rotas do Brasil aí se eu não estou enganado O jogo muito massa também Mas é isso aí galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Todos os créditos vai estar aí na descrição, beleza? É um jogo né galera, que pelo título ele está desenvolvendo né véi Ninguém sabe se vai pra Play Store e se não vai Só vamos saber quando ele liberar mais notícias aí, beleza? Não tem nenhuma imagem mostrando o cenário do jogo Quando estiver eu vou estar mostrando aí pra vocês Então é galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like, se inscreve no canal Compartilha o vídeo para os amigos de vocês que vai estar ajudando muito Então é isso aí, valeu, valeu todo mundo que assistiu E fui, é nóis, todos os créditos estão na descrição